o salve galera Douglas poder te dará com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje eu vou trazer para vocês aqui tá um bug tá é um bug isso daqui né dá para você já é muito antigo tá galera porém eu eu sempre fico de fazer esse vídeo e eu nunca gravo e eu já tive a oportunidade que as missões dos saídas ali elas já estão prontas tá esse bug aqui galera é vai mais dar se você tiver sorte ou azar tá eu vou explicar aqui para vocês agora pode ver galera que um sobrevivente ele atacou a minha base eu tenho uma invasão de vingança beleza do jeito que tá aqui você não vai sair do mapa não vai fechar jogo não vai fazer nada né se atente também a isso aqui ó ele deixou pegadas né que às vezes aparece aqui dessa vez os invasores não deixaram pegadas aí sim é um outro caso tem vídeo no canal ensinando é quando o que fazer quando isso acontece tá vamos clicar aqui que eu vou explicar melhor para vocês aqui beleza galera que nem expliquei esse esse bug já bem antigo tá porém eu ainda não tinha gravado não tem vídeo aqui no canal vamos aproveitar a oportunidade aqui para trazer essa playlist do zero né essa playlist do do zero galera eu tô trazendo mais lives mas também terá vídeos beleza então pode ver que tem invasão de vingança quando ele sair do mapa aqui vai aparecer uma base certo só que os invasores aqui ó ele já estão já com as missões tudo prontas que que eu vou fazer deixa eu fazer os 20 kits ali rapidamente beleza galera já fiz aqui os 20 kits né médicos que estavam precisando aqui tava faltando a missão agora agora eu vou fazer o seguinte procedimento é você vai apertar em concluído tá galera você vai clicar aqui em concluir e ó vai lá para o mapa global que terá outra base só que é o seguinte quando você faz esse procedimento virar duas bases iguais galera isso mesmo vai ser uma invasão dupla de bases iguais aí no jogo então se você der sorte por exemplo de pegar uma base lotada de arma você vai pegar ela duas vezes tá então você vai botar os seus a sua base os baús aí de itens tá agora vamos vamos sair para a gente ver se deu sorte nesse layout aqui desta base agora se for uma base ruim você vai pegar base uma base ruim em dose dupla tá galera então é essa é é sorte se você pegar base boa sucesso não pegou o WhatsApp tá ligado aqui fazer vamos sair aqui para ver qual foi a base pode ver galera apareceu aí ó quando a gente faz esse procedimento aparece as duas bases que eu mencionei iguais mano e eu nunca peguei essa base tá galera vamos eu vou pesquisar ela aqui no YouTube então eu pesquisei a base aqui no YouTube beleza e olha aí pelo que eu vi eu não dei sorte vamos ver ó dá para a gente pesquisar ela aqui ó ó parece que eu não dei sorte tá galera esse negócio aqui parece é parece que eu não dei sorte tá galera então é isso mano eu não costumo fazer esse bug aqui porém como apareceu a oportunidade aqui do que eu ensinar para vocês como que faz eu decidi mostrar aí vai de você tá galera se você vai querer fazer esse procedimento aqui é bem arriscado por conta disso né velho tem hora que você vai pegar uma base boa e hora que você vai pegar uma base ruim deixa eu ver se ele mostra o o layout aí ó então ai meu Deus do céu live de hoje vai ser duas bases ruins esse daqui provavelmente levaram dele mano que ele não vem peças originais aí na invasão né pelo menos eu desconheço tá galera então comenta aí se você sabia desse bug provavelmente aí a maioria da galera já sabe mas quem é nova aí é sempre bom tá é acrescentando aí trazendo para vocês infelizmente aí eu peguei uma base extremamente ruim aparentemente né tá bom galera então obrigadão deixe seu like aí para fortalecer se inscreva no canal se chegou através desse vídeo aí compartilha aí nos grupos do whatsapp facebook telegram tudo mais aí para galera conhece o conteúdo aí beleza brigadão a sua presença grande abraço e fui E aí E aí